Se você clicou nesse vídeo é porque você gosta muito de Dragon Ball, é um amante e tem algumas curiosidades e quer saber mais sobre a franquia. Posso te dizer que tem alguns segredos que talvez você não saiba. Então fica comigo e bora pro vídeo! Fala Nerd, beleza? Yuri na área. Galera, Dragon Ball é aquela franquia que a gente guarda no coração, né? Quem nunca passou uma tarde assistindo Dragon Ball, os filmes no cartão, ou até mesmo corria pra casa ou antes de sair de casa assistia lá na TV Globinho? Cara, era sensacional! Mas sabe o que também é sensacional? Isso mesmo, seu like! Então lança o teu like aqui nesse vídeo que ajuda demais, se inscreve, manda aqui nos comentários, cara, a da sua melhor história de Dragon Ball, o seu melhor arco, o seu melhor personagem, manda aqui embaixo que eu quero ver que eu também vou falar o meu. Então corre aqui nos comentários pra você ver e, sem mais delongas, vamos para as curiosidades de Dragon Ball. Primeira curiosidade fica com a criação do Whis, isso mesmo, esse personagem tão cativante que ganhou nossos corações e o coração dele foi ganho através das comidas que ele comeu aqui na Terra. Bom, a criação dele foi feita exclusivamente pelo Akira Toriyama. A gente sabe que Dragon Ball Super, muitos personagens não foram feitos por ele, mas esse em específico ele fez, né? Quando ele tava ali pensando que personagem poderia rivalizar com o poder do Bills, o Deus da Destruição, ele acabou rascunhando em um papel e saiu esse personagem que a gente tanto ama, que é o Whis. Além de ser extremamente forte, mais forte até mesmo que o Deus da Destruição de Dragon Ball, ele também acaba sendo ali um mestre pra Goku e Vegeta durante vários arcos. E é um personagem que, gente, fora. Assim, não sei se tu assiste dublado não, mas assista dublado, ele é sensacional. E depois manda aqui nos comentários o que você acha. Outra curiosidade que também fica que veio em Dragon Ball Super são os universos paralelos, isso mesmo. A gente é apresentado a 12 universos diferentes dentro de Dragon Ball. E isso expande muito as possibilidades dentro do anime, né? A gente já viu, por exemplo, o Torneio do Poder e tal, que a gente viu o Jiren e outros personagens tão fortes. Outros deuses da Destruição. Quem acompanha o mangá, inclusive, pode ver ali um Battle Royale dos deuses da Destruição. O Bills, obviamente, foi o mais visado, porque o universo dele que basicamente criou um Torneio que destruiria todos os universos menos um. Mas não é sobre isso que a gente quer falar, né? Desses 12 universos, 2. Apenas 2 universos são gêmeos. O que quer dizer? Além deles serem iguais, né? Eles meio que são opostos. O universo 7 dos nossos heróis, Vegeta, Goku, Gohan, enfim. E o universo 6, que é do universo do Champa, né? Que a gente vê ali outros personagens, como o Hid, a Kayle, a Caulifla. Então, assim, são personagens excelentes e uma coisa bem interessante, né? Enquanto no universo 7 a gente tem muitos vilões, né? Um lado mais dark da coisa. O universo 6 é reconhecido pela bondade da galera. Não tem tanta destruição, né? A gente até que se equivale ali a alguns personagens, né? Como o Frost e o Frieza. Por mais que o Frost se mostrou como um charlatão, né? A gente também tem outros personagens, que é quase uma versão feminina e masculina. Que é a Kayle e o Broly. Cara, que é sensacional. As duas transformações são top demais. E realmente ali são... Eu imagino uma luta... Eu não consigo nem imaginar uma luta entre os dois. O que você acha que venceria entre esses dois? Manda aqui nos comentários. Bom, outra curiosidade, cara, fica em relação a uma técnica. Que a gente é apresentado logo no iniciozinho de Dragon Ball Z. Que é o Kaioken, isso mesmo. Que o Goku usa contra o Vegeta. Naquela batalha ali, cara, que os dois estão equilibrados de uma certa forma. Mas o Vegeta começa a levar uma vantagem muito grande em cima do Goku. E o Goku usa essa técnica pela primeira vez. Que é o Kaioken aumentando a sua força até 4 vezes. Cara, e a maior curiosidade é que essa... Na verdade não chega a ser uma grande curiosidade. Mas essa técnica, basicamente, ela fica esquecida, né? Até o arco, onde a gente vê o Universo 7 contra o Universo 6. Onde o Goku, isso mesmo. O Goku, quando se transforma em Super Saiyajin Blue. Que é uma transformação super poderosa. Ele usa o Kaioken de novo. Só que não vezes 4, mas vezes 10. Galera, ele aumenta o poder dele. Assim, cara, não dá pra contar mais. Aquele negocinho que o pessoal usava pra ver o nível de poder de luta. Meu irmão, aquele negócio não aguenta mais. Não tem como mais mensurar o poder de Goku. Principalmente depois dessa batalha com o Hit. Cara, e assim, se você gostou dessa fusão de técnicas. Eu tenho certeza que você vai gostar de outras que estão por vir. Eu ainda acredito que o Instinto Superior ainda vai fazer uma grande fusão com as transformações. E eu quero saber de você. O que tu tá achando até agora dessas transformações do Goku. Misturando com técnica, o Instinto Superior. Manda aqui nos comentários que eu quero ler todos. Bom, a última curiosidade desse vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês é sobre o Super de Dragon Ball Super, né? Esse termo Super, ele não é só relacionado a nível de poder, nem nada disso não. Muito pelo contrário, ele tá muito ligado a uma homenagem pra outra obra de Akira Toriyama, que é o Dr. Zlump. Isso mesmo. Durante todo ali o mangá de Dr. Zlump, eles usam muito o termo Super pra ser algo diferenciado. Pô, isso é muito legal, isso é muito maneiro e eles usam muito o Super. E acabou que eles acabaram adaptando o Super pra Dragon Ball Super. Pra fazer uma homenagem a outra obra de Akira Toriyama, que é uma queridinha que ele também tem no coração. E aí a gente ficou com esse nome maravilhoso. Inclusive aqui como um bônus, né? O Dragon Ball Super Super Hero. Cara, tem uma história bizarra por trás, né? A gente pensa assim, pô, Dragon Ball Super Super Hero, repetiu a palavra. O mais engraçado disso tudo é que o Akira Toriyama falou... Ah, vamos colocar esse nome, sabe? Super Hero, vai ser legal. Só que aí ele esqueceu que ia fazer essa fusão de Dragon Ball Super Super Hero. E acabou que basicamente passou como um erro e hoje a gente viu aí o filme Tem Pouco Tempo, Ano Passado. E acabou que calhou com esse nome e ficou direto. Esquecem. O erro eles foram até o final e ficou nisso daí. Eu achei muito estranho, né? Ficou meio cacofônico, assim, sequencial. Mas manda aí nos comentários o que você achou dessas curiosidades. Não se esqueça de, antes disso aí, deixar o seu joinha que ajuda demais. Se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Bom, eu já te espero no próximo vídeo. Fui!